Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje quero ter uma conversa bem séria com vocês. Então antes de ir para o vídeo já deixe o seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho para você e ative o sininho de notificações para não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar me segue lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo o que rola na minha rotina. Quero conversar hoje com vocês sobre produtos Cruel Free, ou seja, produtos que não são testados em animais. Recentemente começou a viralizar um vídeo na internet do Save Ralph, que é um coelho. E é um curta de 3 minutos com o Rodrigo Santoro dublando aqui no Brasil para a gente e nos Estados Unidos é o Zac Efron que faz a voz desse coelho. E nesse vídeo o Ralph, que é o coelho, conversa com a gente sobre a rotina dele, que ele é feito só para maus tratos, que esse é o trabalho dele. Então ele já aceitou que a família toda dele morreu dessa forma e ele vai morrer também, que ele nasceu para ser cobaia, quando na verdade não é assim. E os amigos dele, os outros coelhos, começam a pedir para ele, pedir para a gente que está assistindo o vídeo, a ajudar a salvar o Ralph e salvar todos eles também que sofrem desses maus tratos. Foi um vídeo que eu achei muito legal a iniciativa e também me chocou bastante, assim, porque, cara, quando a gente vê uma pessoa, digamos assim, né, um ser humano, por mais que seja uma animação, falando sobre aquilo que vive, é como se realmente tivesse dado voz aos coelhos. A gente consegue sentir mais empatia, a gente consegue imaginar mais aquela situação do que apenas ler artigos. Enfim, continuei na minha pesquisa e eu encontrei o Instagram da Ari Vegan, ou Ari Vegan, né, traduzindo para o correto. Ela tem um site também e tem um Instagram. E eu comecei a ver muitas coisas que eu não tinha nem noção dessa crueldade que acaba acontecendo. Fui pesquisando cada vez mais e descobri que no site dela tem uma lista com todas as marcas que fazem testes, nacionais ou internacionais, que fazem testes em animais. Tem também um relato dessas marcas contando o motivo por fazer testes em animais. Tem também uma lista com marcas que não fazem testes, marcas que não se pronunciaram, tem essa lista também. Eu vou deixar todos esses links, tanto do Instagram dela, do site dela e dessa lista também, que eu já salvei como favoritos no meu celular, para sempre que eu for pesquisar algum produto novo, assim, para comprar, eu poder me conscientizar cada vez mais. Então eu vou deixar aqui no box, na descrição, todas as informações para vocês também poderem dar uma olhadinha. O trabalho dela é bem legal, ela está crescendo bastante no Instagram. Ela é autoridade para falar de produtos de cosméticos não testados em animais. Eu não sou vegana, eu como pouquíssima carne vermelha, eu prefiro carne branca, mas mesmo assim eu como carne. Não gosto nem de pensar muito nesse assunto, porque eu fico com a consciência pesada, sim, mas eu como carne porque eu também não como nada de legumes, de verduras, por mais que eu já tenha tentado reeducação alimentar, enfim. A minha alimentação, ela é bem péssima, então eu preciso comer carne, porque eu treino, eu preciso de uma proteína. Porém, eu não tenho necessidade nenhuma de utilizar um produto que é testado em animais. Sendo que eu tenho a possibilidade de comprar um produto que não é testado em animais para usar ele no meu dia a dia. Então depois que eu vi esse vídeo do coelho Ralph, parece que virou uma chavezinha dentro de mim. Eu me conscientizei ainda mais sobre isso. Por que eu estou contribuindo com uma indústria que está prejudicando os animais? Eu penso como se fosse o meu gato. É a mesma coisa que uma marca pegar o meu gato para fazer testes, para ver se os humanos vão dar certo. Sendo que hoje a gente já tem toda a tecnologia para não precisar usar cobaias, seres humanos nem animais como cobaias. E o que eu vou começar a fazer agora, que até o meu intuito por esse vídeo, vou fazer um convite para vocês também. Mudar os meus hábitos de consumo. E te convido a fazer isso junto comigo também. Eu quero parar de comprar produtos testados em animais, porque como eu falei, eu não tenho necessidade nenhuma disso. Não tem motivos para eu estar usando um produto que foi testado em animais. Então eu quero ter essa mudança de hábito na minha vida. Claro, não vou fazer nada radical, não vou pegar todos os meus produtos e jogar fora, doar. Enfim, porque eu vou ter que comprar tudo de novo. E eu ainda não tenho muito conhecimento desse mundo, sabe? De veganismo, assim, de cruel free. Então eu tenho que continuar pesquisando, tenho que continuar estudando sobre o assunto. Para na hora que eu realmente for comprar o produto, eu ter a certeza de que ele não é testado em animais e está tudo bem. E eu fiquei bem chateada, porque eu descobri que marcas que trabalham comigo são marcas que testam em animais. Então fazer essa mudança agora vai ter que ser realmente um passo de cada vez. Vai ser realmente de 1 em 1%, porque se no final eu estiver fazendo 90% diferente para poder não contribuir com essa indústria, eu vou estar muito mais feliz. Agora não adianta eu jogar tudo fora, porque na hora que eu comprei eu já contribuí com essa marca que faz testes em animais. Só que o que eu também descobri é que o selo de cruel free vai muito além de ter um selo cruel free na embalagem. E o que isso significa? Aquele produto ser cruel free, ou seja, não ser testado em animais, não significa que aquela marca não seja uma marca que não testa em animais. Tanto ela quanto a sua multinacional, porque toda marca tem uma multinacional por trás. Por exemplo, agora vai ficar mais claro para vocês que não entenderam muito bem essa parte. A linha da Nina junto com a Seda, Seda by Nina, é uma linha que não testa em animais. É totalmente cruel free. Porém, a multinacional da Seda é a Unilever, e a Unilever testa em animais. Então, a partir do momento que você está comprando um produto que você acha que não está contribuindo para essa indústria, na verdade você está, porque por trás da Seda tem a Unilever, e a Unilever ainda pratica isso. Outra multinacional, por exemplo, que faz testes em animais é a Johnson & Johnson. E eu tenho muitos produtos da Johnson aqui em casa. A P&G também, Pantene, enfim, todas essas marcas famosas estão contribuindo para essa indústria. E tem também uma diferença de cruel free para produto vegano. O produto cruel free não necessariamente vai ser vegano, que é quando tem algum ingrediente de origem animal. Mas todo produto que é vegano, ele precisa ser cruel free. Então, agora eu quero optar primeiro pelos produtos cruel free, e depois indo de passo em passo para produtos veganos. E compartilhando um pouco, assim, do que eu senti logo depois que eu comecei essas pesquisas, é um pouco de receio. Por exemplo, a Colgate, que é a marca de creme dental que eu utilizo, faz testes em animais. Porém, as opções que eu vi que não fazem testes, são marcas, assim, que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, que dificilmente tem nos mercados da minha cidade. Então, eu já fiquei assim, nossa, eu vou ter que parar de usar um produto bom, porque realmente a Colgate é um produto bom, para utilizar um produto, assim, que talvez não tenha tanta eficácia. Então, esse foi um pouco do meu receio. E também, um dos motivos de eu querer compartilhar essa mudança de hábitos que eu quero fazer com vocês. eu ir conhecendo os produtos, eu mostrando para vocês, para que vocês tenham esse conhecimento também, de um produto que é bacana, e de um produto que, às vezes, não vai ser. É uma informação que eu quero acrescentar nas resenhas que eu trago para vocês, tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram. E quem sabe, assim, também inspirar você, que está aí do outro lado da tela, a parar de usar produtos testados em animais. Porque a gente realmente não tem necessidade nenhuma de estar fazendo isso. Foi uma conversa bem rápida que eu queria ter com vocês, queria contar que eu vou fazer essa mudança de hábitos agora, quem sabe, uma vez por mês, eu não traga algum conteúdo do tipo, algo novo que eu aprendi, ou compartilhe até mesmo lá no Instagram, então não esquece de me acompanhar por lá. Mais uma vez, vou deixar todas as informações aqui na descrição do Instagram da Ari, que ela tem um Instagram, assim, maravilhoso, com muitas informações sobre esse mundo livre de crueldades. Me conta aqui nos comentários se você topa iniciar essa caminhada junto comigo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.